Olha, essa super loja é pra você que não tem tempo, dia de semana, trabalha, mas você pode vir de domingo a domingo, isso mesmo. Aqui, olha, Dinamicar no Auto Shopping Linha Verde. Dá uma olhada nas grandes oportunidades, quero começar falando pra você desse carro pra viajar agora no final do ano com toda a família. Olha só, EcoSport XLS 2007, ela é completa, olha que cor bonita, apenas R$ 33,900, é isso mesmo. Eu tô dando preço só à vista, mas você pode vir parcelar, você pode financiar até 60 vezes com sem entrada. Aqui você encontra a facilidade sempre. Quer dar uma olhada na Senica? Olha só, 2008, 1.6 Flex, também é completaço, tá impecável, apenas R$ 32,900. E dá uma olhada também, Fox, quem é que não gosta desse carrão, hein? Fox Red 2009, 1.6 também é completaço, apenas R$ 30,990. Traz seu seminovo, vem negociar que com certeza o bom negócio você vai fazer nas três lojas, tá? Uma pertinho de você, como eu falei, essa daqui, olha, é aqui na linha verde, no Auto Shopping Linha Verde, o telefone é o 3347-4177. Quer conferir todo o estoque? Acesse o site da dinamicarautomóveis.com.br pra você aproveitar, vem correndo, olha só!